... o Campeonato Paraibano de 2019. A bola já começa a rolar no dia 12 de janeiro. João Thiago acompanhou a festa. O sorteio das chaves do torneio montou com a presença do embaixador do futebol paraibano, o atacante do Xangai SIPG, Hulk. Me senti lisonjeado quando recebi o convite da Michelle, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, e sabendo das ideias dela para o futuro do futebol paraibano, eu abracei essa causa e espero que só venha a crescer agora o futebol a partir de agora. O torneio é o primeiro que será conduzido pela nova diretoria da federação. Mete um campeonato com mais transparência. Estamos vivendo um momento do futebol de mudança. E uma forma de inovação é justamente trazer uma imagem tão ilibada, tão limpa quanto o Hulk. Então, assim, é importante mostrar que o Hulk apoia nosso campeonato, que ele também está de dentro, assim como a CBF está de dentro, como os torcedores de todos os clubes. O troféu desse novo campeonato foi apresentado pelo Hulk. O campeonato vai contar com 10 equipes, divididas em dois grupos. No grupo A estão Souza, Nacional de Patos, Serrano, 13 e Botafogo. No grupo B, Atlético de Cajazeiras. Esporte de Patos, Perilima, Campinense e CSP. Os times do grupo A jogam contra os times do grupo B e vice-versa. O objetivo da divisão foi valorizar os grandes clássicos regionais. Os times aprovaram e estão ansiosos pelo início do campeonato. Muito bem, apesar da festa aí, parece que a parte mais aguardada do evento não aconteceu, que foi a divulgação da tabela oficial. De acordo com o Estatuto do Torcedor, as datas devem ser divulgadas com 60 dias de antecedência. O que não ocorreu.